Nós estamos de volta e mais um morador em situação de rua, gente. Ficou gravemente ferido após uma briga hoje de madrugada no centro de Rio Preto. Repórter Kallis Kizato está ao vivo com a gente e tem os detalhes pra gente. Carla, bom dia pra você. Qual o estado de saúde da vítima? Oi, bom dia, Jéssica. Bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Bom, ele foi trazido aqui pra Santa Casa da Cidade. Segundo informações da assessoria de imprensa, o estado dele é estável, porém, ele não tem previsão de alta. Segundo informações da polícia, Jéssica, esse caso aconteceu porque a briga começou porque a vítima teria pego a bolsa da tia de um dos agressores. Dentro dessa bolsa tinha dinheiro e também documentos. Toda essa agressão foi filmada pelas câmeras do terminal rodoviário aqui da cidade. Essa agravação já está com a polícia que vai investigar o que teria acontecido. O homem de 30 anos, ele foi agredido com uma barra de ferro na cabeça. Ele foi encontrado pelos guardas municipais, caído no chão, sem os sinais, né, sem... Ele já estava desmaiado, então ele foi trazido aqui. Esses dois agressores, eles já foram identificados e devem ser ouvidos nos próximos dias pela polícia pra saber aí o que realmente aconteceu nesse caso, Jéssica. Aí a gente fica na expectativa aí de melhoras dessa vítima, né, Carla? Obrigada pelas informações ao vivo de Rio Preto.